...e do Brasil, essa obra que significa integração social de Vítor Meirelles. Neste instante então, temos a honra de anunciar e convidar para compor a mesa dos trabalhos o excelentíssimo senhor governador do estado de Santa Catarina, Luiz Henrique da Silveira, que eu não tenho dúvidas, será recebido com uma salva de palmas pela sua presença, por essa obra extraordinária, que marca de uma vez por todas a inserção de Vítor Meirelles ao progresso de Santa Catarina e do Brasil. Obrigado.